Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Como é que vocês estão? Fortex, meu povo. Ai, ai, gente, eu vou colar um vídeo aqui, porque ontem eu falei aqui sobre a Anitta, né? Sobre ela estar com HIV, pois é. E eu tenho um vídeo aqui que é da ex-empresária dela contando tudo. Então, muita gente não viu esse vídeo, queria ver o vídeo e tal, e eu vou postar ele aqui agora. Ela acusa realmente Anitta, ela fala de Anitta e tem a total certeza que ela está com esse vírus. Gente, lembrando, a pessoa que descobre que está com HIV, hoje em dia tem tratamentos muito eficazes, né? Que são aqueles coquetéis. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que é próxima a mim, não é da minha família, mas é um amigo, que há anos atrás, vamos se dizer, Gabriel está com 24 anos, 22 anos atrás eu fui até com ele aqui em Goiânia para ele fazer, né? E deu positivo e a pessoa está viva até hoje, fazendo os seus tratamentos. E tá bem, agora, se não quer fazer, aí fica complicado, né? Mas olha só, para você que não me conhece, eu me chamo Cleo Loyola Autéstico e Fortex, já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Vou colocar outro canal aqui embaixo, que é o meu canal Cleo Fofoqueiro, bora para lá. E tem sempre muitas informações diárias, meu povo, põe informações nisso. É, meu povo, não é três, é brincadeira, não. Eu gostaria muito que a cantora Anitta, que é amada por muitos e outros não gostam dela, eu falei ontem que eu não gosto das músicas. Não tenho nada contra ela, o que ela faz, o que ela deve fazer, né, meu povo? Eu acho ela uma mulher guerreira, que saiu também de baixo, junto com o pai, e conseguiu conquistar o que ela conseguiu no meio da música. Mas vejam só uma coisa, ela poderia muito bem fazer o exame e mostrar que realmente não está. Por quê? Porque os fãs ficam preocupados, né, os fãs ficam ansiosos devido a essa ex-empresária aqui contar nos mínimos detalhes que a cantora Anitta está com o vírus HIV. Eu não estou espalhando aqui fake, eu estou apenas dizendo o que essa mulher que eu vou colocar o vídeo aqui está dizendo. E desde o momento que a Anitta não se manifesta, não faz realmente aí, vamos dizer assim, um exame para mostrar para os seus fãs, ela acaba de certa forma consentindo, porque deve uma explicação para os fãs sim, que são milhares e milhões de fãs dela aí. Beijo para vocês, daqui a pouco eu volto muito mais e vejam o que ela diz com todos os detalhes. Ela confirma que a cantora Anitta está com HIV. Eu espero que não esteja, né, porque a gente quer mais é que as pessoas tenham muita saúde. Anitta aí, que é muita jovem e já disse que até os 30 anos vai encerrar sua carreira, que ela não vai ficar cantando, ela vai querer usufruir o que ela tem. E eu espero que ela usufrua mesmo, porque aqui a gente tapa de passagem, infelizmente todos nós estamos numa fila e temos mais é que aproveitar aquilo que a gente tem e viver, e viver, e viver. Beijo, meu povo, veja só o que a ex-empresária de Anitta conta e confirma sobre essa história toda, nos mínimos detalhes que Anitta sim está com HIV e repassando para outras pessoas. Aí é problema da pessoa que está falando, né, meu povo? Já não é meu. Beijo para vocês, daqui a pouco eu volto muito mais, porque aqui ninguém gosta de fofoca, que Deus possa curar Anitta, sarar Anitta e muitas outras pessoas que se encontram enfermas no dia de hoje, né, meu povo? Por que eu estou falando assim, meu povo? Eu, hein? Vou tomar um pouquinho de meus remédios. Muito bom dia! Hoje em dia, em 2023, uma pessoa deixar a AIDS desenvolver em seu organismo é no mínimo maldade e irresponsabilidade. Sabe por quê? Porque ninguém mais morre se tiver o HIV no sangue. Hoje em dia, o HIV precisa ter a cara da vida, da energia. As pessoas que se descobrirem soropositivos não podem se revoltar. Você fazer o ato sexual, se você, por algum motivo, não se cuidou e se foi contaminado com o HIV, você não tem desculpa para ser uma pessoa ruim e sair por aí disseminando o vírus. Isto é maldade. Agora, nós temos a grande influência, Anitta, a grande cantora internacional de todos os tempos. A mesma que ensinou aos idólatras que não se deve tratar o HIV e sim desenvolver a AIDS. Mas antes disso, Anitta também ensinou a todos a carimbarem os seus parceiros quando eles estiverem soropositivos. Pois, Anitta, meu amor, muito que bem. Você derrubou inúmeras redes sociais minhas. E eu te denunciei ao Ministério Público. E venho publicamente pedir para que você me processe. E você se calou para mim. E nós duas sabemos muito bem o porquê. Para mim, você não é influencer. Para mim, você é uma criminosa. Que precisa ir parar atrás das grades. A sua sentença já foi dada a AIDS. E isto é apenas o início de tudo que você fez. Você escolhia a dedo as suas vítimas. Você se encheu de soberba. Você se sentiu mais do que Deus. Porque os idólatras te colocaram como uma deusa. Mas a vida te ensinou que você não é tão deusa assim. Anitta, Larissa de Honório Gurgel. Você optou pelo satanismo. Você por muito, muito, se vendeu por pouco. Não é mesmo? Larissa, onde está você? Por que você não assume de uma vez que esta seita que você faz parte sugou toda a sua energia? E hoje está aí a sua situação. A lipodistrofia te fazendo perder os músculos. Daqui a pouco você vai estar igual casuça. E então, vai continuar falando da energia equede que você serve lá no candomblé? Vai ficar desistindo de Jesus, humilhando a Cristo? Pisando na cruz dele? Ovacionando a bafomé? Aquele Deus que você dançou toda vestida de dourado? Com os chifres na cabeça? Pois é. Esta é a energia que você se ajoelhou. Olha o que ele te deu. Olha o que ele te deu. Olha o que ele te deu.